E um dos crimes mais famosos do Reino Unido está completando meio século. Vamos conversar com o Renato Machado. Renato, o Brasil acabou sendo envolvido aí nessa história, né? Bom dia. Bom dia, Renata. É isso mesmo, o Brasil acabou sendo envolvido. Faz 50 anos do assalto ao trem pagador, que ficou conhecido como roubo do século XX. Em agosto de 63, 17 assaltantes aproveitaram que o trem parou num sinal vermelho e levaram 120 sacos de dinheiro sem que nenhum passageiro percebesse o roubo. Apenas quatro criminosos permanecem vivos. Um deles é Ronald Biggs, que completou 84 anos hoje. Depois do roubo, ele viveu mais de 30 anos foragido no Brasil. Voltou ao Reino Unido para cumprir pena. Foi posto em liberdade por motivos de saúde e atualmente vive num asilo aqui de Londres.